Eu vou abrir aqui o parênteses das críticas, porque eu recebi uma crítica nesse concerto com a Maria João, no Jornal do Brasil na época, que eu estava nervoso para tocar a Fantasia Estúpida. Foi legal, mas eu estava nervoso. Três meses depois eu toquei o concerto de Sanssans e eu tenho uma crítica desse mesmo crítico, do mesmo jornal, basicamente me comparando a Fournier. Então é interessante que o mesmo crítico pode dizer uma coisa num momento e dizer uma em outra. Eu, aliás, já falei que um dia eu vou sentar, quem sabe até na quarentena, e fazer um anticurrículo meu. Não sei se vocês já viram o currículo do Gilles Zapap, que é Gilles Zapap destruiu o concerto de Mozart, Jornal de Frankfurt. Gilles Zapap deveria ser proibido de tocar tal coisa. Aí, no final, tem assim, Gilles Zapap é o melhor violinista do século XXI e a Rua de Ben-Hurri. Por que isso? Porque as pessoas só falam das vitórias. E eu acho que eu aprendi muito com os momentos que eu não fui bem. Eu tenho críticas muito boas e tenho críticas péssimas. Estão aí na internet, quem quiser ler, que leia. Porque não mudaram em nada a minha vida. Agora, por outro lado, na minha formatura na Juliet, quem foi homenageada foi uma grande cantora chamada Barbara Hendrix. E ela falou assim, não ouçam as críticas de jornal, nem positivas, nem negativas. O interessante é que ela fez o jornal, ouçam as positivas. Mas ouçam as pessoas em quem vocês confiam, quem tem interesse no seu desenvolvimento. Isso me marcou muito e me ajudou nesse momento. Porque não é legal você abrir uma crítica péssima sobre o seu concerto. Mas eu acho que nesse ponto, o Joel Krosnick foi um grande mentor. Porque eu me lembro de levar uma vez, falar com ele, pô, eu tô chateado, porque aconteceu isso, isso e aquilo. Ah, não, eu me lembro que eu falei, eu tô muito chateado com o Ristal que eu toquei ontem. Não achei que foi bom. Tô desanimado. Ele falou, não, eu tive no Ristal, foi muito bom, sim. A sua impressão tá errada. E aí, depois eu cheguei pra ele com essa crítica do Jornal do Brasil, que basicamente falava que eu era o Fournier, né? E aí ele virou pra mim e falava assim, não, tá errado aí também. Você tem que melhorar nisso, nisso, isso e aquilo. Eu acho que é isso que um grande mentor faz por você. Eu acho que é isso que um grande mentor faz por você. Eu acho que um grande mentor faz por você. Obrigado.